Programa Relações de Consumo, oferecimento Matheus Negrão Coifé, telefone 37339921. Mais um Relações de Consumo no Ar e eu vou falar aqui de algumas arbitrariedades que estão acontecendo na cidade, eu tenho visto, e que é cabível de denúncia no órgão de proteção aí do consumidor. A fiscalização, a Vareta tem fiscalização, não tem? Então ela tem que ser no caso efetiva, ela tem que acontecer, não é? E se a gente precisar aí no caso provocar, fazer uma denúncia, então que seja feito. Gente, vocês sabiam que supermercado, mercado, açougue não pode vender a carne pré-moída? Como assim, Carlos? É, aquela carne que fica no bandejão, já moída, que a pessoa chega e já pede, né? Pra comprar, pra pesar. Ou aqueles pacotinhos no supermercado de carne pré-moída, que a gente fala, geralmente é a carne moída, né? Mas ela já está pré-moída. Por quê? Você não sabe o que está moído ali dentro, você não sabe a quantidade de sebo que tem, né? Então o consumidor chega no balcão, pede a carne que ele quer que seja moída e daí sim o açougueiro moe pra ele. E o que fazer? Gente, se o fiscal pega uma carne pré-moída dentro do estabelecimento, ele é multado. Na hora, ele vai ser autuado, ele vai pagar uma multa pra nunca mais fazer errado. Ah, não sabia. Claro que sabe. O fornecedor sabe sim que acontece isso, que está errado e continua fazendo. Sabe? Porque não respeita o órgão de proteção e defesa do consumidor e não respeita o consumidor, tá? Sabe o que tem que fazer? Não comprar carne pré-moída, deixa tudo lá pra que eles aprendam. E outra, sair do estabelecimento que você vê que está lá aquela carne e denunciar no PROCON, certo? E depois ir no PROCON e cobrar se foi feita ou não a fiscalização. Se não foi feita, por que não foi feita, tá certo? Pode fotografar, leva lá, imprime e leva no PROCON da sua cidade e depois cobre. Aí, o que está acontecendo, por que não teve a fiscalização, tá bom? O que não pode é acontecer isso aí e ficar nessa mamata que está pra fornecedor. Outra questão, postos de gasolina que fazem promoção na sexta-feira, mas a placa fica lá, né? Aí, a semana toda, você chega segunda-feira e fala, Ah, eu vim abastecer. De repente, você já está com o cálculo lá certinho, tem gente que já faz certinho. Fala, ué, mas não está a litragem? Não, não, aquela promoção é pra sexta. Eu falei, mas por que? Então fica a semana inteira. Donos de postos de gasolina podem ser autuados também por causa disso. Aí, o que fazer? Retira a placa da promoção. Ah, mas é no alto, então coloca no baixo, né? O que não pode é usar de chamariz pro consumidor, tá bom? Que é passível, sim, de autuação, tá certo? O que eu faço, Carla? Denuncie. E outra, exija nota fiscal de cada abastecida, tá certo? Lembrando sempre que a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho, mais Relações de Consumo pra você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento Matheus Negrão Coifé Telefone 37339921